Presidente do Conselho Municipal de Igualdade Internacional, aqui em Rio de Janeiro, é o prazer de compartilhar com ele essa gestão que após o convidado. Eu espero que a gente transcorrer da nossa trajetória e a gente consiga minimizar os impactos da desigualdade que... Que tanto lutamos para que ela se encurta. Quero agradecer ao Prefeito Municipal de Itabeira, o Sr. Tamão Lázaro de Sena, primeiro pelo convite de ocupar essa Diretoria de Promoção da Igualdade Internacional, que é uma diretoria que a gente sonhou no primeiro momento ser uma secretaria e é o que me move, inclusive, para que nós cheguemos até ela. E que a gente seja reconhecido não como uma parte, mas um todo, dessa igualdade que a gente luta. E hoje, quando a gente traz no nosso pensamento qual seria o melhor slogan para que nós pudéssemos refletir esse momento 13 de maio. E pensando naquela que poderia melhor refletir toda essa igualdade, é que eu fiquei pensando na minha trajetória, que não é de pouco tempo. Ela já faz mais de 30 anos que eu dediquei de corpo e alma para que nós aqui pudéssemos chegar e no apoderamento do poder institucional nós pudéssemos ter voz e vez, como eu tenho visto aqui agora, essa diversidade. Então, acho que isso é muito importante nessa minha trajetória na institucionalidade que, pela primeira vez, aqui estou. Então, bom, 13 de maio, abolição da escravatura. Feito um dia, no outro dia, nós recebemos um decreto dizendo que todas as pessoas que estivessem no ócio neste país seriam encarcerados. E eu fiquei pensando, quem seriam essas pessoas encarceradas? Claro, o negro, que acabava de ser abolido. Bom, a gente não precisa dizer nada. Não é o presente de grego que nos deram. Porque, quando nos aboliram, esqueceram de nos munir dos preceitos mínimos que um cidadão precisa garantir para a sua dignidade, que é o direito à liberdade, o direito ao trabalho, o direito ao respeito, que tudo nos faltaram. E, sobretudo, nós, que mesmo naqueles momentos de sofrimento, na escravidão, a gente ainda não perdeu algumas fases que a gente carrega dentro do nosso peito, que é o sorriso, aquela vontade de viver.